olá pessoal aqui é a de milson no vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar vocês como reciclar isso aqui que ia ser jogado fora geralmente quando a gente come magaxelinha batata doce tudo isso a gente pega o que isso aqui e sacode fora não é isso vou ensinar você como fazer isso aqui virar adubo de vez de você sacou de fora você vai fazer adubo isso é pra você que já cultiva plantas de todos os tipos de planta pode ser em vaso pode ser no solo se for no vaso tem que ser cortado e feito com quantidades menores se for no solo pode ser feito assim mesmo a gente tá aqui ó isso aqui tudinho é matéria pessoal e ela entender composição com o tempo geralmente a gente pega tudo isso sacou de fora e tá às vezes as pessoas têm plantas em casa e não sabia que era possível que isso aqui pode pudesse ser utilizado é se você é uma dessas pessoas deixe aí no comentário custa nada além de você compartilhar você ajuda beleza então o que a gente vai fazer a gente vai agora lá no canteiro pra gente tá fazendo a adubação com isso aqui que ia ser jogado no lixo beleza voltando aqui pessoal eu já tô aqui ó tava com enxada então eu cavei aqui ó eu vou tá fazendo a adubação da própria macaxeira porque é rica em nitrogênio potássio magnésio tudo isso pra tá fazendo com que fique uma macaxeira é bem potente e mais grossa outra dica que a gente liga a vocês é quando for plantar a macaxeira plantar ela de lado assim porque com peso ela vai ter que produzir raízes grossas para sustentar seu peso então também é uma dica muito importante para fazer botar boas macaxeira eu tô aqui com a cova feito um barro bem adubado pessoal eu vou pegar aqui ó as cascas e vou só colocar não pode colocar junto com prática beleza é bem simples é bem simples e legal até de fazer isso bem legal mesmo eu gosto mesmo de fazer isso olha tem também aqui a casca de banana vem não serve também pessoal serve também serve também é show de bola depois pessoal você vai com a inchada e sacode e o barro por cima E aí E aí E aí feito isso aqui você já adubou sua planta se tiver pessoal em tempo de chuva no instante vai apodecer no instante essa planta vai absorver isso aí se tiver em tempo mais de verão você vai ter que estar fazendo adubação para ela é se compor mais rápido eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostou o que que eu não gostei é um prazer ter vocês aqui olha o tamanho dessas macaxeira pessoal com mais de três metros já de altura tá crescendo é isso aí pessoal fiquem com Deus tchau tchau